a gravação. Então bora lá. Então vamos começar o conteúdo de Programação Orientada a Objeto, tá? O que é a minha necessidade? Eu preciso agrupar vários dados que representam algo em comum. Então, se eu precisasse, se eu estivesse dentro da disciplina e tivesse provas, e eu preciso juntar todas as notas desse aluno no semestre, eu poderia fazer algo assim. Ué, o meu aluno vai ter duas notas. Normalmente o regimento da universidade diz que a gente tem duas notas. Então eu chamaria de nota 1 e nota 2. Então eu teria a nota 1 e eu teria a nota 2. Esses dois valores, que são números, eles estão agrupados dentro de uma mesma entidade. São números que correspondem a um aluno. Então eu poderia dizer, olha, isso tudo aqui, essas duas coisas juntas, elas representam na minha disciplina... O ruim é que ocupa muito espaço esse negócio aqui, né? Do browser. Eu vou fazer na IDE mesmo, tá? Isso aqui ocupa muito espaço. Mesmo que eu dê o F11... Um pouquinho melhor, né? Então bora lá. Então, essas duas coisas juntas, elas representam um aluno. Nota 1 e nota 2, que são números. Pra isso, eu posso... Agora que eu agrupei esses dados, eu conseguiria criar uma coisa que tivesse esses dados. Então eu poderia dizer o seguinte, o aluno Davi, ele é uma coisa do tipo aluno. O Davi, como ele é um aluno, ele tem os valores nota 1 e os valores nota 2. O Davi, na primeira nota dele, foi um 5 e na segunda nota dele foi um 7. A gente explicou isso no semestre passado, como se eu estivesse criando um pacote. E dentro desse pacote, eu tenho duas coisas que eu consigo sacar do pacote e manipular individualmente. Como quando você compra um combo num desses restaurantes qualquer, que cobre os olhos da cara por hambúrguer. Ah, eu tô com fome, eu quero um salgado, acho que eu vou comer hambúrguer. Você ia pagar 3 reais, agora você vai pagar 30. É muito caro, é o preço da pizza, é o vídeo passado, né? E o que que tem dentro, o que que tem dentro, são 5 carnes de hambúrguer? Não, é só uma carninha, mas tem batata. Mas tudo bem, vamos lá. Então, os teus elementos, o hambúrguer, a batata, o suquinho, eles são valores dentro de um pacote maior. Que foi o teu pedido, o teu pedido teria a carne, o hambúrguer, a batata e o suquinho. Aqui no caso, o nosso pacote, o nosso molde, a gente chama de a nossa classe, ela define o que é que tem um aluno. E aqui, isso eu tô empacotando nota 1 e nota 2. Se eu quisesse calcular um método pra calcular média, eu poderia fazer assim, ó. Function, eu quero calcular a média desse aluno. Média, eu recebo um elemento aluno, que é um aluno, e vou retornar um número, que vai ser a média desse aluno. Então, como é que eu calculo essa média? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aluno, vou desempacotar, ponto, nota 1, mais aluno, ponto, nota 2, tudo isso dividido por 2. Então, temos aqui. Oi, tá ruim, né, de ler o negócio, fica claro. Então, agora, se eu quiser calcular a média, né, vou chamar aqui de calcular média. Ele tá assim, porque como eu não tô usando, ele diz, ei, você criou um negócio que você nunca usou. Tudo bem, a média é calcular média, e o que é que ele recebe um? Ele precisa de um aluno. Qual é o objeto do tipo aluno que eu criei aqui? David. Então, vou passar aqui, David. Então, na hora que eu mandar executar esse negócio aqui, console.log média, ele vai me mostrar a minha média. Então, deixa eu rodar esse negócio aqui. Qual é a média? 6. Que foi o resultado do que eu executei aqui. Se eu tivesse tirado 9 e 7, qual vai ser a minha média? 8. Tá ruim de ver ou dá pra enxergar o povo que tem a vista boa, né? Beleza, bora lá. Quando eu tenho uma classe, A gente vai aqui diferenciar a classe de objeto. Se eu quiser calcular aqui as notas do Esdras, Esdras é um novo aluno. E aí o Esdras vai ter também as suas notas. Esdras, ponto. Nota 1. Ele estudou bastante. Tirou 10 na primeira prova. Esdras, ponto. Nota 2. Aí ele tava muito confiante, não estudou direito. Tirou 6 na outra. Vamos entender. Isso daqui, Você já brincaram com massinha alguma vez na vida, o gesso? Sim. Tudo bem? A gente tem os moldezinhos, né? A gente bota a massinha ou o gesso dentro do molde, Aperta bastante, E aí quando sai, ele tem o formato do gesso. O formato do molde, perdão, né? Então, isso daqui é o molde. E a partir do molde, eu vou criar os meus objetos. Davi e Esdras têm as mesmas variáveis, nota 1 e nota 2, Porém, os valores das variáveis são diferentes. Ok? Essas variáveis que estão relacionadas a esse objeto, A gente dá um nome especial. A gente chama essas coisinhas aqui de atributos. Os atributos definem o estado do meu objeto. Então, a gente diz que o estado desse objeto é diferente do estado desse, Porque os valores são diferentes. Cada objeto vai ter a sua própria área de memória. Mas como eles derivam, né? Eles vêm da mesma classe, Eles têm os mesmos nomes, Todos os dois são inteiros, E eles tanto têm nota 1 quanto nota 2. Estamos juntos? Então, aluno com A maiúsculo, É a classe ou o objeto? A classe. Esdras e Davi são objetos de que classe? Da classe aluno. As variáveis, nota 1 e nota 2, São atributos da classe, Porque elas são as variáveis que determinam o estado da classe. Só que uma classe, Ela é um bloco de dados Vinculado com ações associadas a essa classe. Então, aqui no caso, A gente tem uma ação, Calcular média. Do jeito que está aqui, A gente chama Calcular média, E passa para essa função, O objeto. Se eu quiser transformar isso em orientação ao objeto, O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse bloco daqui, E vai puxar ele para dentro da minha classe. Na hora que eu faço isso, Eu não preciso mais da palavra function. Ok? E na hora que eu faço isso, Eu não preciso mais dizer Quem é o aluno que ele está manipulando. Porque essa função, Ela está dentro do escopo dessa classe. Ok? Então, o aluno que essa função está manipulando, É esse aluno do qual ela está dentro. Ela é exclusiva só da classe? Ela é exclusiva da classe. Então, calcular média de qual aluno? Esse aluno. Não entendi, não. Então, vamos lá. Eu não preciso de um aluno para calcular a nota? Esse aluno do qual eu estou aqui, Ele tem um nomezinho. Ele é o esse. Esse, em inglês, seria esse aluno. E aqui seria o esse aluno. Ué, ficou estranho. Esse aluno, qual? O aluno que está me invocando. Agora, não é a função que recebe o aluno. Eu chego no aluno, E a partir do aluno, eu vou para a função. Então, ao invés de dizer que eu vou calcular média de David, Eu vou chamar David, David ponto, calcular média. David ponto, calcular média. Agora, eu parto do objeto, E a partir do objeto, eu vou para a função. E aí, quando ele diz assim, Quem é o des? No caso, quando eu chamar calcular média, O des do David é esse espaço que são os atributos do David. Então, quando o calcular média do David estiver rodando, E ele perguntar, Ei, cadê a minha nota 1? Aí o David vai dizer, ok. A nota 1, já que é minha, David, está aqui, 9. Quando eu estiver chamando o calcular média a partir do Esdras, Seja a média do Esdras. Vai ser Esdras ponto, calcular média. Na hora que eu estiver rodando o calcular média a partir desse objeto, E o calcular média perguntar, Ei, cadê a minha nota 1? Ele vai procurar onde? Aqui. Porque essa é a nota 1 do Esdras. Então, o des significa o objeto que está invocando a ação. Ei, calcula aí minha média. Quem é tu? Eu sou o Esdras. Cadê a tua nota 1? Está aqui. E cadê a tua nota 2? Está aqui. E o objeto que chamou a função é que é o des, É quem fornece os dados. Tudo bem? Tudo bem? Por que o aluno enviado também não funciona? Tipo o Esdras ali. Ah, tudo bem. Isso aqui é só um modelo diferente, tá? É comum em quase todas as linguagens que a gente tenha um ponto de acesso. Só que normalmente o que é que vocês faziam? Vocês deixavam o código todo solto, não era assim? O código todo solto. Funciona numa boa? Funciona. Sabe o que é que eu percebia? Eu percebia que o pessoal criava função em tudo que era canto. Criava função no canto errado, no meio do código. Dizendo, vamos separar o espaço de criação de bloco de função do espaço de execução. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Usando um padrão comum, que é o seguinte. O teu código vai começar na linha 29, a execução. Vai começar na linha 29. Quem é que a linha 29 chama? A função main. E aí ele vem pra cá e começa a execução. A diferença é que a gente agrupou a lógica do que vai ser executado pra que tenha um começo. Aqui é main. Então, quando você quiser criar uma função, ah, eu quero criar uma função, verificar se ficou de final. Então, você não vai criar ela aqui dentro, no meio da tua função main. O que você vai criar? Ela no próprio espaço dela. Seja aqui em cima também, seja aqui dentro do objeto, dentro da classe. Mas ela não vai ficar aqui jogada. É só pra organizar o fluxo de dados. Ela não teria a obrigação de desistir. Eu podia tirar isso daqui e tirar isso daqui. O que que sem querer pode acontecer? Se sem querer você apagar essa linha, o que é que vai executar quando você mandar executar o código? Nada. Porque tá só um monte de função criada e nunca nada foi invocado. Não tem um ponto de entrada do tipo, começa por aqui. Na hora que você diz assim, ei, começa pela main. Aí ele começa o teu código pela função main. Quando a gente fazia tudo solto, aí era o função e-log. Não. Na hora que você fazia tudo solto, ele vai pegar o que tá no escopo de execução. Ou seja, tudo. Na hora que você faz isso daqui, ele, opa, começou a executar daqui. Quando você botar uma fonte, ela tem que ser chamada. Quando você cria uma fonte, ela tem que ser chamada. O return funciona onde? O return funciona onde? Lá dentro do calcular média. Funciona. Não, eu sei mais. Pronto, é isso. Tá. Você pode explicar essa versão. Ó. Eu tô dizendo assim. Ei, calcula a média. Eu não tô pedindo pra você imprimir a média. Tô pedindo pra você calcular e devolver. Se você não tiver esse return aqui, seja... Ele não vai devolver o valor. Ele nunca vai devolver o valor. E ele vai ficar reformando. Eu preciso de um número. Eu sempre me lembro do Leonardo DiCaprio, daquele menizinho do... Como era? Era uma vez em Hollywood, né? Vocês já assistiram? Era uma vez em Hollywood ou vocês caras só comendo? Fantástico. Adoro aquele filme. Adoro aquele filme. A melhor parte é a parte da latinha. Cara, eu acho aquela parte da latinha. Primeira vez que eu assisti aqui. Não acredito. Tuco. Ele bebaço. Tudo bem? Então, o que que a gente vai trabalhar aqui? Amanhã, a gente vai pegar essa ideia de juntar ações com dados. E começar a trabalhar o nosso conceito de como é que eu faço isso para resolver o meu problema. Quando isso aqui estava do lado de fora, a gente chamava de funções. Mas aqui do lado de dentro, a gente tem um outro nome para isso. A gente chama isso daqui de métodos. Então, o que que isso significa? Um método é uma função que está vinculada a um objeto. E um atributo é uma variável que está associada ao estado de um objeto. O estado de um objeto seria essa nota 2. É. Seria o valor de nota 2. Lembra? E a classe é o que? A classe é o molde para eu criar os meus objetos. Ou seja, no caso, eu coloquei um atributo lá no menu. É. Isso aqui foi o meu molde. Mas, a partir do molde, eu tenho que manipular. Eu tenho que dar valores para eles. Na hora que eu chamo calcular média, esse calcular média vai trabalhar com quais valores? Os valores que eu coloquei no meu atributo, que definiam o estado dele. Por exemplo, é que nem você imaginar um sprite, um bonequinho que está na tela. Mesmo que você tenha dois bonecos que são a mesma figura, o estado deles é diferente. Por quê? Porque um está nessa posição e o outro está nessa posição. O estado dele pode ser diferente, porque um está maior do que o primeiro. Então, mesmo que sejam o mesmo boneco, a mesma figura, o estado deles é diferente. O valor das variáveis. Esse está na posição x20, y30, com tanto de tamanho. Esse aqui tem outros valores que estão associados a ele. Um dos atributos seria a imagem a ser carregada. Mas, tem vários outros que determinam o estado. Aquela porçãozinha de memória, onde todos os valores associados com aquele elemento estão anotados. Tudo bem, meu povo? Então, o bom de fazer chamada no começo é quando fica aperreado no final. É muito melhor esse negócio. Eu sou um novo homem. Sou um novo homem. Sou um novo homem.